E fala Sayajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin O meu nome é Vito e no vídeo de hoje vou responder uma dúvida que os fãs tem em relação ao Cell Afinal, o Cell possui ou não possui o Super Sayajin? E alguns inscritos de vez em quando me fazem essa pergunta Se o Cell tem o Super Sayajin, se ele pode conseguir o Super Sayajin, se é possível, sim ou não E então, para quem sempre teve essa dúvida, eu vou responder nesse vídeo E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum Muito obrigado por assistirem, então, vamos começar E o que acontece é o seguinte O Cell é um androide bio-orgânico criado com DNA dos guerreiros Terráqueos, Sayajins, Namaku Zedin e raça Frieza E com isso, lhe permitindo usar as habilidades e técnicas de cada raça Como, por exemplo, a capacidade de conseguir respirar no espaço igual a raça do Frieza E também conseguir se regenerar igual a raça do Namaku Zedin Então, por possuir as células e DNA dos Sayajins Será que o Cell também herdou os seus poderes, habilidades e capacidades? Exemplo, o Super Sayajin E então, eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso Pesquisei em guias, no anime, mangá, alguma fala sobre isso E não tem nada que confirme que o Cell possui ou possa usar o Super Sayajin E realmente, não tem nenhuma confirmação oficial sobre isso Se o Cell tem o Super Sayajin, se pode usar o Super Sayajin, nada oficial E por conta disso, não posso vir aqui e cravar que ele possui o Super Sayajin Porque não foi confirmado oficialmente Entretanto, a obra não confirmou, porém, mostrou Isso porque, mesmo ninguém confirmando que o Cell possui o Super Sayajin Mesmo assim, deixar ele entender que ele possui E se liga só nessas imagens do Cell, na primeira e na forma perfeita Essa áurea, claramente, é o Super Sayajin É igual, e até o som é igual aquele som do Do Super Sayajin Cara, isso aqui é um Super Sayajin, não tem como não ser Então, tipo assim, mesmo ninguém confirmando e falando que o Cell tem um Super Sayajin Dá pra ver que ele tem um Super Sayajin, tá na cara E não só isso, porque, além do Super Sayajin 1, o Cell também tem o Super Sayajin 2 Olha isso, é igual o Super Sayajin 2 Só que, infelizmente, eu não posso vir aqui e afirmar que é o Super Sayajin Porque não foi confirmado oficialmente Então, até vir uma confirmação oficial de que o Cell realmente tem o Super Sayajin Até lá, vai ser somente teoria E com base nisso, na minha teoria e opinião É de que o Cell possui, sim, um Super Sayajin Tem uma possibilidade muito grande daquilo ser realmente o Super Sayajin E as minhas provas são essas A aparência da aura é igual de um Super Sayajin O som é igual de um Super Sayajin E quando esse Ki entra em contato com o Ki do Goku e Super Sayajin Se une, formando um só Nesse caso, é o Ki de um Super Sayajin E tudo indica que realmente aquilo é um Super Sayajin Só não vou confirmar, porque não foi confirmado Então, vou só teorizar, por enquanto Mas, eu quero saber qual é a opinião de vocês Pra vocês, o Cell tem ou não tem Um Super Sayajin Comente aqui embaixo a sua opinião E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistirem Até a próxima Sayajin Valeu, falou Fui!